Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês resultados, o que deu certo, o que não deu certo. Vamos rever alguns vasos que eu fiz o replantio com vocês e vamos avaliar juntos o que deu certo e o que não deu. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like para mim, inscreva-se no canal. Me siga lá no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora para o vídeo? O primeiro que eu quero mostrar é esse vaso aqui da Julaina. Eu vou pegar ele primeiro, aí eu mostro para vocês. Aqui, gente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu tinha aqui um vaso. Então, o que eu fiz? Vamos relembrar, né? Eu cortei aqui, ó. Vamos ver se dá para ver? Tem um tronquinho aqui, ó. Ai, cadê o tronco? Será que é esse? É, acho que é esse aqui que é o tronquinho. Ó, deu três brotos no tronco, né? Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é aqui. Cadê o tronco, gente? Ai, gente, estou confundindo. Não é aquele, não é esse tronco, é esse de cá, ó. Esse é o tronco que eu cortei. Então, tem um, dois, três, três ou quatro brotos. Então, era essa cabeça que estava aqui, ó. E aí, eu cortei e plantei bem no centro. E olha aqui, ó. Gente, não faz muito tempo que eu fiz essa manutenção junto com vocês, ó. Esse é o resultado. Olha que sucesso maravilhoso. Deu super certo. Estou bem contente com o resultado. O vaso ficou bem cheio. Olha que lindo. Olha, no começo, essa planta aqui sentiu bastante o replantio. Como ficou seco por muitos dias, ela ficou bem desidratada. Mas, gente, choveu tanto esses de ontem, anteontem, essa semana. Que aí, olha só, recuperou totalmente. Olha como está bonito, né? Então, tem coisas que dão certo. Essa é uma das que deu, né? E ficou bem bonito. Agora, eu estou gostando da julaina. Antes, eu não gostava tanto. Mas, agora, ó. Está ficando lindo. É uma planta que fica bem vermelha no inverno, tá? Eu cultivo com meio período de sol. E água de acordo com a natureza. Agora, eu vou mostrar um outro que eu fiz com vocês. Que eu acho que não deu muito certo. Que é esse daqui, ó. Eu fiz só uma remexidinha no substrato. Está vendo? Ainda não respondeu muito bem as duas cabeças que eu plantei. As nixanas estão bem, ó. Mas, essas duas cabeças não estão bonitas. E os troncos que eu achei que fossem brotar, olha, secou. Então, essa é uma manutenção que o resultado não ficou tão satisfatório. Está vendo? Eu acho que nesse caso aqui, o que eu deveria fazer é refazer tudo de novo. Tirar todas as plantas e replantar. Fazer um replantio para ter um resultado realmente positivo. Eu não vou mexer com ele agora, tá? Eu estou só mostrando os resultados para vocês. Fazendo uma reflexão a respeito desse vaso, o que eu acho que aconteceu aqui é porque o vaso, ele é pequeno, né? Então, como é uma latinha pequena, eu não é... eu acho que não é legal fazer só aquela mexidinha no substrato. Eu acho que o bom é fazer já logo a substituição. Assim, eu não tenho que mexer duas vezes, né? No mesmo vaso. Talvez seja essa a questão desse vaso aqui. Já aquele anterior da Julaina que eu mostrei para vocês, o que eu achei que também foi muito positivo é que eu tinha feito o replantio da Julaina antes já. Aquele vaso deveria ter em torno de seis meses. E aí, como ela cresceu muito, eu resolvi fazer uma pequena manutenção, cortando e plantando no mesmo vaso. E eu tive aquele resultado muito positivo também, por conta do substrato ser muito recente. Acho que isso foi algo a se considerar como um efeito positivo. O terceiro é esse daqui, ó. Eu fiz essa manutenção junto com vocês num vídeo também. E esse daqui eu acho que está respondendo bem. Olha só. Eu tirei a beira aqui, né? Fiz toda a troca aqui na lateral sem desmontar o vaso. Coloquei adubo. Tirei algumas plantas e replantei outras. Essas pendentes aqui, ó. A espansa fragilis. E olha como é que ela está respondendo. Ó, está vendo que está tendo um crescimento do miolo? Essa é uma planta que normalmente ela fica mesmo mais altinha. Mas ela tinha ficado toda essa temporada do inverno bem baixinha, né? Desde quando eu plantei, na verdade. Então, agora, olha. Ela está respondendo, está vendo? Então, essa é uma manutenção que deu certo, gente, ó. Provavelmente, o que vai acontecer aqui? Essas plantas vão crescer estilo arvoreta, né? Porque a clave folha é uma paquivéria. E as paquivérias geralmente crescem verticalmente. Então, eu acho que com o tempo, esse coraçãozinho aqui vai mudar, né? Eu vou tirar ele daqui e vou passar ele para outro lugar. A clave folha não gosta de excesso de chuvas, tá? Ele é realmente bem sensível. Choveu bastante, tem previsão de chuva. Então, eu vou deslocar aqui para a área coberta. Eu vou colocar ele em algum lugar aqui, nesse meu local mais protegido. porque é uma planta que realmente já está respondendo e está muito bem no momento. Vou deixar ele por aqui, ó. Aqui pega um pouco mais de sol do que lá, mas eu acho que vai dar certo. Ai, meu dedo está manchado de tinta. Esse, então, é um caso que deu certo a manutenção. Outro caso, gente, que deu certo a manutenção. Não sei se esse aqui eu fiz com vocês. Será que eu fiz? Agora eu estou meio sem lembrar. Olha aqui, ó. Olha como que ela está bem. Esse também não gosta de excesso de chuva. Eu já vou tirar também. Olha lá o tronquinho brotando ali no miolo. Dá para ver? Lá embaixo? Olha aqui, ó. Também está. Essa também é uma planta que não sentiu o transplante. Dá bem. Porque quando ele sente o transplante, não é legal. Ai, estou bem contente que esse aqui nem feio não ficou. Olha que lindo. Ai, gente, que coisa rica. Essa é uma planta também sensível a excesso de chuvas. Vou colocar ele aqui, ó. Onde ele estava antes. Ó, na verdade, ele estava num local com um pouco menos de sol ali escondidinho, né? Eu acho que eu vou colocar ele mais para trás para não queimar. O sol está muito forte. Então, quando você desloca uma planta de um local para outro, no caso aqui é um pouco mais ensolarado, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para não queimar o miolo. Então, eu deixo ele mais para o fundo, que aí, gente, o sol vai pegar de lado, né? Aí não vai queimar o miolo. Até ele dar uma acostumada. Aí eu vou puxando ele para frente aqui com o tempo, para ele acabar tendo toda a incidência solar sobre o miolo e não queimar. Porque se queimar o miolo ali, ó, é a pior coisa, né? Olha, gente. Isso aqui é fumagina, hein? Isso é fungo. Vou passar um remédio aqui. Vou passar uma diatomácia, sei lá. Deve ter coxonilha, álcool isopropílico, alguma coisa assim. Agora tem um aqui, gente, que não está dando certo, ó. Olha só. Olha aqui, ó. A Ubicans Variegata. A Ubicans, gente, ela realmente detesta excesso de umidade. Eu vou tirar essa lata daqui. O que eu fiz, gente? Geralmente, eu deixo bastante pouca terra. Mas, nesse caso, porque eu plantei essa junto, ó. Eu deixei, acho que um pouco mais, metade, ó. E isso para a Ubicans é muito. Gente, desculpa a unha suja, tá? Não quer sair essa tinta aqui. E aí, ó, ela já está sentindo. Eu vou ter que tirar todas essas plantas daqui. Ela não está gostando dessa lata. Está muito cheia de substrato para essa planta aqui. Não dá. Bom, gente, fazendo aqui a avaliação desse vaso, o que eu acho que deu errado aqui foi a quantidade de substrato que eu coloquei nessa lata. A Ubicans é muito sensível realmente a excesso de umidade. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar todas essas plantas. Primeiro eu fiz a poda. Vou retirar os troncos e plantar uma planta aí que se adapte melhor a essa quantidade de umidade que fica no substrato na temporada de chuvas, tá? Eu não posso colocar Ubicans no tempo com terra demais ou substrato que acumule a umidade por muito tempo. A Ubicans variegata não suporta esse tipo de cultivo no tempo com excesso de substrato, tá bom? Olha aqui, gente, mais um caso que eu fiz com vocês e que deu bom, ó. Eu fiz a poda, a decapitação dessas cabeças, lembra? Todas pegaram. Eu já deixei essa planta pegar chuva umas duas vezes, tá? Mas eu não deixo ela na chuva, não, viu? Eu deixo ela na chuva uma noite e depois eu retiro. Estou cultivando ela sempre sob o todo, porque é uma planta muito sensível a excesso de umidade. Olha só que linda. Tudo pegou, gente. Pegou tudo, olha. Aquele enraizador realmente é muito bom, viu? Gostei bastante. Ele fez o enraizamento muito rápido. Esse pozinho aqui, gente, é terra de diatomácia, tá? Mas está bem bom, ó. Bem bonito. A decora, gente, é uma planta que demora bastante para enraizar. Por isso eu estou dando ênfase na questão do enraizador. É uma planta que, quando você faz decapitação, ela sente muito. Ela enruga, ela demora para enraizar. Então, o fato de eu ter aplicado o enraizador deu um resultado positivo muito rápido. Por isso que eu estou colocando ênfase nessa questão, tá? Porque a decora em si realmente é uma planta lenta. Demora para enraizar. Então, o uso do enraizador, nesse caso, fez muita diferença. Porque o tempo de recuperação desta planta foi excepcionalmente mais curto. Olha, gente, aqui é o resultado daquelas podas que eu fiz nas melacos, lembram? Para a formação de arvoretas, naquele vídeo que eu falei de arvoretas, ó. Então, a brotação está excelente aqui. Esse outro vaso também está brotando bastante. Olha só que legal, legal. E aqui tem mais os outros que eu deixei aqui, ó. Também estão brotando. Essas melacos são daquele meu vídeo a respeito de arvoretas. E que eu estava querendo fazer uma brotação num caule, num tronco, ó. Né, ó. E a partir dessa brotação, você ter várias, a partir dessa poda, você ter várias brotações para você ir depois trabalhando com a modelagem de uma arvoreta, entendeu? Por isso que, logo, o que vai ser interessante fazer aqui? Outra poda. Ele está levemente estiolado aqui, né? Tá vendo, ó. Então, provavelmente, aqui teria que fazer outra poda para vir dois brotos. E aumentar a ramificação. Sempre que você faz uma poda, a minha ideia é você aumentar, ramificar mais. Assim, você vai ter, às vezes, um tronco mais tortinho, mais outras, uma quantidade, um volume maior aqui, ó, de folhas, né? E que vai formando, então, uma arvoretinha mais bonitinha. Olha, gente. Quando eu falo para vocês que a Lovely Rose não aguenta chuva demais, é isso aqui, ó. Ó. É vira e mexe e Lovely Rose faz isso no meu cultivo, tá? Tá vendo, ó. Ó. Então, esse vaso estava tão lindo, né, ó. Eu vou retirar ele aqui do excesso das chuvas. Olha, faz pouco tempo, viu? Deve ter pegado umas três chuvas só. Mas algumas já estão sentindo. Então, eu vou colocar ele para o lado de cá, em algum lugar. Resta saber onde, né? Mas eu vou trocar ela de lugar aqui. Olha aqui, ó. Outro exemplo do que não deu muito certo. Na verdade, são os resultados que não estão sendo satisfatórios. Que é dessa aqui, ó. Cráspula errei. Eu fiz a poda, né? E eu achei, gente, que ia dar super certo fazer a poda e tal. Mas, olha, ela tá bem sentida, tá vendo? Nossa, tá bem feinha. Não sei se isso aqui também foi queimadura de sol. Mas, tá vendo aqui, ó. Eu vou colocar ela na chuva. Essa é uma planta que não gosta de chuva, tá? Mas eu tenho resguardado ela da chuva. Então, eu vou deixá-la uma noite aqui. Pra pegar chuva essa noite. Pra se hidratar bem. E aí, a gente retira ela amanhã. Eu fiz a poda, plantei as cabeças. Mas ela tá muito sentida. Vamos ver se agora ela vai se recuperar. Às vezes, um banho de chuva ajuda bastante. Mesmo plantas que não suportam chuva demais, tá? Uma noite de chuva. Aí, eu fiz essa manutenção também, gente, ó. Eu esqueci de mostrar. Essa aqui foi a pior de todas. Eu fiz essa manutenção com vocês. E eu queimei essa planta no sol. Por isso, secou muito o galho, tá vendo? Aí, eu deixei ela na sombra depois. Essa é uma planta bem sensível. Eu acho que ela é bem... Porque ela é bem pequenininha, né? É a versão minha, né? Do rubro tícton. E ela sente muito, viu, gente? Eu não gostei muito de mexer com ela lá no inverno, não. Ano que vem eu vou mexer com ela quando eu tiver mais fresco. No calor demais, assim. No secura, né? Porque aqui é seco. E como eu não sou muito de regar, olha só o que aconteceu. Ela queimou no sol. E aí, ela secou, tá vendo? Então, depois eu tenho que mexer nesse vaso de novo, ó. Eu fiz isso junto com vocês em um vídeo. Olha só como que essa planta tá bonita aqui, gente, ó. Essa daqui é a mesma. Só que eu cultivo essa com meio período de sol. E ela respondeu super bem. Só que ela não fica colorida, né? Aqui, ela tá sendo cultivada realmente de uma maneira bem light. Com pouca incidência solar. Tanto é que as plantas, ó, estão até mais estioladas. Eu preciso refazer o vaso. Mas eu tô até com dó de mexer. Porque essa é uma planta sensível, viu, gente? Ela não é sensível a excesso de umidade. Ela é sensível porque ela é muito pequena. Então, ela é frágil. Ela morre fácil, eu acho, sabe? Eu acho que eu devo cultivar ela mais a meia sombra no período que eu fizer qualquer tipo de manutenção. E quando ela estiver bem bonita assim, acostumar ela ao sol mais forte. Ela resiste ao sol mais forte aqui da minha região, que é um sol mais ameno. Mas ela precisa estar bem raizada, bem plantadinha e saudável pra aguentar o estresse do sol. Eu acho que é isso. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tô observando por aqui e que tá dando muito resultado. Eu tô impressionada de verdade com a efetividade desse produto. Eu vou mostrar pra vocês agora algumas decapitações que eu fiz por aqui e que tem dado muito certo, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, gente. Eu vou chegar lá perto, que eu acho que é mais fácil. Olha isso. Olha isso, gente. Tô impressionada. É um tronquinho. De Beyoncé, que tá dando muito certo. Eu fiz a decapitação, pulverizei o enraizador e ele ficou assim. Pulverizei nesse também, não vou mentir. Não saiu nada por enquanto. Isso aqui é a Paquivera Orpete. E aqui, ó, saiu muito. Ó, gente. Aqui é um tronquinho da Dionysus. Também tá saindo bastante bruto. Tá vendo? Olha que gracinha. Tem desse lado e tem um pouco do lado de cá, ó. Tô achando bem efetivo mesmo, assim, enraizador. Esse daqui, eu apliquei também, mas eu apliquei tardiamente. Então, não saiu tanto, ó. Só saiu normal mesmo. Olha aqui, gente. Esse também eu apliquei, ó. E tá saindo muita brotação. É o seguinte. O que eu percebi é que plantas que já são prolíficas, solta muita brotação. As que não são, demoram um pouco mais, mas soltam com um volume de brotação pouco maior do que o normal. E quando elas são prolíficas, elas soltam muita brotação. Esse aqui é um tronquinho que eu achei que eu ia perder, que é da Pink Trumpet. E ela soltou muita brotação, tá vendo? Já esse daqui, gente, eu não usei, tá? Quando eu fiz a poda, eu não usei esse enraizador. E tem bastante também saindo por aqui. Então, aí vocês podem observar também certa brotação mesmo sem o enraizador, né? Eu tenho esse aqui e eu tenho esse daqui, ó. Que eu também fiz a poda sem o enraizador. E eu não apliquei depois, tá? Então, eu achei interessante também mostrar que mesmo sem utilização, eu também obtenho bons resultados. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado de ver o resultado, as análises. Será que vocês concordam com isso? Olha que cachorrinha mais linda que veio falar oi. Olha lá o preto, ó. Olha lá o Toquinho. Esse Toquinho. Ai, o que você quer, Toquinho? O que você quer? Olha aqui, ó. Ó, meu velho. Eu espero que vocês tenham gostado, então, gente. Até a próxima. Se vocês concordam com as análises, deixa aqui no comentário para mim. A Nina, que carinho. O Toquinho, que carinho. Hoje está cedo ainda. Não vou levar para passear ainda. E está chovendo, né, Nina? Fica mais difícil passear. Fica sentindo falta do passeio da mamãe, né? Tchau, gente. Obrigada.